Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Para promover o diálogo entre os setores público e privado, foi criado o Programa de Parcerias de Investimentos. Por meio dele, o governo pode tomar medidas de desestatização com o objetivo de fazer a economia voltar a girar e direcionar a atuação do Estado a temas essenciais para a população, como a saúde, a educação e a segurança pública. A Secretaria do PPI atua em apoio aos ministérios e às agências reguladoras para a execução das atividades do programa. Tudo isso comandado pela Secretária Marta Seilier, hoje aqui comigo no Brasil em Pauta. Seja muito bem-vinda aqui ao Brasil em Pauta, Marta. Obrigada. A gente pode dizer que com o PPI ficou mais fácil se investir no Brasil? Com certeza. Esse foi o objetivo da criação do PPI há três anos. O Programa de Parcerias de Investimentos foi criado para fortalecer a agenda de concessões, PPPs, parcerias com a iniciativa privada no âmbito do governo federal. Então, antes disso, nós tínhamos várias iniciativas acontecendo em ministérios diferentes, estruturando as suas concessões, as suas PPPs, mas não necessariamente dialogando uns com os outros, não necessariamente trazendo os ganhos de aprendizado de um setor para o outro e dificultando um pouco o acesso do investidor, tanto o brasileiro quanto o estrangeiro, de entender onde estavam esses projetos naquela estrutura toda do governo federal. Então, hoje você tem um ponto de chegada, que é o PPI, o investidor se apresenta, diz as áreas de interesse deles, a gente tem toda a carteira de investimentos que já está acontecendo conosco, de projetos em estruturação, e a gente sabe também, nesse diálogo com os investidores, o que está por vir, o que a gente pretende ainda incluir na carteira, e isso fortalece muito o contato entre o governo, essa coordenação dentro do governo, e o diálogo com os potenciais investidores para trazer mais investimentos para o Brasil. Fala um pouquinho da história do PPI. Então, ele foi criado em 2016, ele tem duas estruturas centrais, o conselho e a secretaria, como que elas funcionam, quais são as atribuições dessas estruturas? Nós temos um conselho do Programa de Parceria de Investimentos, que é um conselho de ministros. Então, são sete ministros que compõem esse conselho, a Casa Civil, a Secretaria de Governo, nós temos ministérios setoriais de infraestrutura, então, o Ministério da Infraestrutura, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério de Meio Ambiente, o Ministério de Desenvolvimento Regional, que compõem o conselho do Programa de Investimentos. Os ministros têm assento no conselho? Isso. Que é coordenado e presidido pelo Presidente da República? Isso. A coordenação hoje passou para a Casa Civil, o Ministro Onyx. O Presidente, ele participa das reuniões, coordena as reuniões, mas, na verdade, quem chefia o PPI é o Ministro-Chefe da Casa Civil, porque é uma resolução que vai indicar para o Presidente da República aquilo que se pretende incluir na carteira para futuras concessões e projetos tidos como estratégicos pelo Governo Federal. Os ativos do Governo Federal. Isso. O que sai da reunião de conselho é uma resolução que é uma sugestão para o Presidente da República. Então, o Presidente da República, depois, em concordando, ele edita um decreto que, aí sim, formaliza a inclusão daquele projeto na carteira do PPI. Por isso, é importante a participação do Presidente e a coordenação disso tudo, mas, na reunião, quem chefia o conselho é o Ministro-Chefe da Casa Civil. E a Secretaria? A Secretaria faz todo esse trabalho de apoio, a gente chama de Secretaria Executiva do Conselho. Então, depois de definidos todos esses empreendimentos que entram na carteira do PPI, qual é o follow-up do dia seguinte? Ou seja, todos os trabalhos que têm que ser feitos, as contratações dos estudos, o diálogo com o mercado, o diálogo com os ministérios para ter toda essa estruturação, com as agências reguladoras, muitas vezes também com o Congresso, porque a gente sabe que muitos desses projetos acabam demandando alterações legislativas importantes ou apoios importantes de mudanças legislativas. Então, a gente faz essa ponte com o Congresso também. A ponte com o Tribunal de Contas da União, para garantir que todo esse processo de estruturação de uma nova concessão, ele seja aprovado pelo Tribunal de Contas, para que a gente possa levar a leilão. Então, é o trabalho, tanto de preparar essas reuniões e ajudar os ministros a tomarem as decisões em relação a quais ativos devem entrar na carteira do PPI. Quanto essa interconexão. Quanto depois, no dia seguinte, tornar uma realidade, o leilão de todos esses ativos, que é o objetivo maior. Agora são três anos de história no PPI, 148 ativos concedidos, outros sem a serem concedidos, quer dizer, tem essa carteira. O programa é um sucesso, participação de investidores nacionais e internacionais. E agora, a meta de expandir as atribuições da Secretaria e do PPI, incluindo estados e municípios, fazer essa parceria com estados e municípios. Acho que a gente pode dizer que ao longo desses três anos, o PPI teve um grande aprendizado, e o governo federal como um todo, na estruturação de projetos, principalmente voltados ao setor de energia, óleo e gás e transportes. A maior parte da carteira do PPI está nesses setores. E agora que nós tivemos essa grande curva de aprendizado e já temos uma certa velocidade em alguns projetos, acho que é o momento de atacar algo mais desafiador, ou seja, de incluir também na carteira parcerias com a iniciativa privada que nós ainda não vínhamos tocando. Essa foi uma demanda específica do ministro Anix, agora que o PPI foi para a Casa Civil, fortalecer principalmente a agenda dos estados e dos municípios, para que eles também consigam fazer concessões e parcerias com a iniciativa privada. Tem vários serviços públicos que são relevantíssimos para a população e que estão na competência dos estados e municípios. É o caso do saneamento básico. E a gente sabe o desafio enorme de investimento para a gente conseguir universalizar o saneamento básico. Está longe disso acontecer ainda. Sabemos também que só com recursos públicos, tanto do governo federal quanto dos estados e municípios, não universalizaremos tão cedo. Os estudos mostram 2033 com uma capacidade de investimento que hoje o governo federal não tem. Então tem outros estudos mais pessimistas que falam de 2060 e o governo brasileiro, o Brasil não pode esperar 2060 para universalizar esse tipo de serviço. Até porque é uma questão de saúde pública, o saneamento básico. O saneamento é um exemplo, nele entra a questão de resíduos sólidos também, muitos projetos interessantes para se estruturar. Creches é algo que a gente está discutindo hoje para ver se já consegue incluir na próxima reunião do PPI na carteira. É um desafio muito importante porque nós não temos esse tipo de ativo, seria a entrada de um ativo social, vamos dizer assim, na carteira do PPI. E o grande motivo para isso é que hoje nós temos no governo federal um passivo de obras inacabadas ainda do PAC muito grande nesse setor de creches. São milhares, literalmente milhares de creches que iniciaram obras, não concluíram e hoje o governo federal tem pouquíssimas condições de terminar todas essas obras. E mesmo que terminasse, os municípios têm baixa capacidade de trazer professores, equipar esses empreendimentos. Então a gente está vislumbrando uma possibilidade de fazer PPP das creches, traz um parceiro privado, finaliza essas obras inacabadas, equipa os equipamentos com tudo que precisa para ter a operação de uma creche. E parte dessas vagas são compradas, vamos dizer, pelo governo com o que a gente chama de voucher, um vale-creche, que seria a contraprestação por esses investimentos feitos pela iniciativa privada. O próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, já disse muitas vezes que ele não quer ver obras paradas no Brasil, não é isso? Exato. Hoje, até pela escassez de recursos, a crise fiscal, o governo federal tem feito um trabalho muito grande de priorização, ou seja, sabendo que as demandas são infinitas, temos muitas obras para entregar e muitos serviços para prestar, e que os recursos esses sim são bastante escassos, que a gente consiga priorizar os recursos naquilo que a gente realmente consegue entregar. Então que a gente só inicie uma obra que a gente tenha condições de terminar e que a gente saiba que depois possa ser operado, porque não adianta entregar uma creche sem professor ou uma unidade de saúde sem médicos, a gente realmente precisa fazer essa avaliação do todo. Essa é uma avaliação difícil, é um exercício de priorização que tem sido feito. Agora, o desafio de se finalizar tudo o que ficou pendente para trás, é um desafio que envolve mais de 200 bilhões de reais, e que hoje, sem parceria com a iniciativa privada, nós vamos ter muita dificuldade de concluir. Sobre o PPI, então, três anos de existência, a gente falou aqui desses 148 ativos já concedidos. Como que é o balanço que a gente pode fazer, diríamos assim, dessa primeira etapa do programa, né? São nove reuniões que já existiram. Sim, acho que é um programa muito bem sucedido, ele traz em investimentos estimados, por conta dos leilões que foram feitos desses 148 projetos, mais de 260 bilhões de reais. Então, realmente, no momento em que tem pouco investimento público, a vinda desses parceiros privados para o Brasil... Isso num período de 30, 35 anos? A depender do projeto. Tem projetos menores, tem projetos maiores, mas a expectativa é que todos esses leilões que foram feitos tragam para o Brasil mais de 260 bilhões de reais de investimentos. E nós temos mais 100 projetos hoje na carteira e muitos outros por vir, porque o PPI é um fluxo, né? Entre e sai projetos no sentido de acelerar o máximo possível de concessões e parcerias com a iniciativa privada. Acho que até agora mostrou para que veio, é um projeto de muito sucesso, teve grandes entregas e também uma curva de aprendizado, maturidade, para entender para o futuro quais são os desafios também para conseguir fazer cada vez mais projetos. Acho que o Brasil se beneficia hoje de ter provavelmente a maior carteira de concessões e PPPs do mundo. Eu já ouvi o ministro Onyx dizendo isso. Tanto em termos de investimentos, quanto em termos de projetos, quantidade de projetos, só de rodovias, nós já tivemos muitas rodovias concedidas no Brasil, mas só na carteira do PPI são 16 mil quilômetros de rodovias. Aeroportos hoje, nós entregamos esse ano já 12, fizemos um leilão de 12 aeroportos, já temos na carteira hoje mais 22 aeroportos por vir para serem concedidos à iniciativa privada e já temos a perspectiva de mais 22. Então, não é qualquer país no mundo que tem esse volume de investimentos a serem feitos em parceria entre o governo e a iniciativa privada. Mais investimentos do Brasil ou do exterior nesses 148 ativos concedidos? Nós tivemos, se for olhar em número de projetos, nós temos mais projetos tocados por brasileiros do que por estrangeiros. Mas se a gente for olhar o volume de investimentos esperados, aqueles empreendimentos que são mais intensivos em capital, a maior parte deles com uma parceria com o estrangeiro. Eu diria que 74% desses projetos que são intensivos em capital, ou seja, 74% dos investimentos previstos no âmbito do PPI envolvem um vencedor estrangeiro ou um vencedor estrangeiro em consórcio com brasileiros, que é bem comum também eles se consorciarem. E é claro que isso tem um impacto positivo na economia brasileira. Com certeza, com certeza. A gente sabe que o Brasil precisa elevar o seu percentual de investimentos em relação ao PIB. Hoje a gente está na casa de 1,7. Tem estudos que mostram que só para manter a infraestrutura que nós temos hoje em condições adequadas, a gente teria que estar investindo na casa de 5% do PIB. Então, realmente é urgente que o governo federal promova investimentos em infraestrutura. E dada a sua dificuldade hoje de fazer isso com recursos públicos, as parcerias com a iniciativa privada são cruciais. A conversa está boa, a gente volta daqui a pouco. Vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com o Brasil em Pauta. Estamos de volta com o Brasil em Pauta. A entrevistada é a secretária do Programa de Parcerias de Investimentos, Marta Celiê. Falamos bastante sobre o PPI, sobre o Programa de Parcerias de Investimentos no primeiro bloco. Vamos continuar conversando agora no segundo bloco. Ele foi criado há três anos, tem essa função aí de aproximar a iniciativa privada do poder público na gestão desses projetos importantes de infraestrutura no país. Já ocorreram oito, nove reuniões. Na nona, vários projetos foram qualificados. Um deles é essa questão da sessão onerosa da Petrobras no segundo semestre desse ano, provavelmente, que é essa questão aí da Petrobras, ela devolver para a União o excedente dos volumes ali encontrados no pré-sal na Bacia de Santos. A expectativa é grande em relação a esse leilão, não é, Marta? Sim, a gente fala que é o maior leilão de óleo e gás do mundo. A expectativa é que se invista, por conta desse leilão, cerca de um trilhão de reais na exploração desses excedentes de óleo e gás da Bacia de Santos. Então, só de outorga de pagamento de direito de exploração, a gente fala na casa de 100 bilhões de reais. Então, realmente, são números estratosféricos. Quando a gente comemora um leilão de aeroporto, um leilão de uma rodovia, a gente, quando fala em 2 bilhões, já enche a boca. Mas, quando a gente fala de sessão onerosa, realmente, a gente fala de 100 bilhões de outorga e 1 trilhão de investimento. Então, realmente, é uma grande expectativa de que isso aconteça ainda esse ano. Acho que tem tudo para acontecer. Agora, nesse semestre. Nesse semestre, nós estamos em diálogo com o Tribunal de Contas já. Esperamos ter a validação para poder tocar entre outubro e novembro esse leilão que vai representar um alívio para o governo federal, porque é um recurso que entra diretamente para o governo federal poder respirar um pouco também esse ano para fechar suas contas, mas que, principalmente... Dá para cobrir, praticamente, o déficit das contas públicas. Sim, mas, principalmente, acho que é a perspectiva de investimento que isso traz para o Brasil como todo, geração de investimento, emprego, renda, um leilão dessa magnitude. Antes da gente falar dos outros projetos que foram qualificados na nona reunião do PPI, acho que talvez seja importante até para o próprio telespectador entender como é que é o passo a passo para um projeto ser qualificado no PPI. O Ministério Setorial manda para a Secretaria do PPI a sugestão de qualificação, fala qual que é o empreendimento, qual que seria a modelagem pensada inicialmente, olha, seria uma PPP porque envolveria recursos do governo ou não, seria uma concessão, ou seja, um projeto que já tem viabilidade por si só, traz informações básicas, muitas vezes o Ministério ainda não tem todos os estudos em relação àquela concessão, mas traz o potencial de investimentos, ou seja, tudo que o governo e a população pode ganhar com aquela parceria com a iniciativa privada. A gente reúne os secretários executivos dos ministérios, faz uma prévia, uma avaliação para que eles levem para os seus ministros e, finalmente, tem a reunião do Conselho de Ministros que delibera o que foi proposto por todos os setoriais, de fato, vai ingressar na carteira do PPI. Olhando normalmente para isso, o potencial de entrega, o potencial de investimentos, de geração de emprego e a atratividade do empreendimento para a iniciativa privada. Ocorre a reunião, eles são qualificados, tem o decreto do presidente, esses projetos, esses ativos são colocados no programa de desestatização. Exato, e aí começa a fase de estudos de viabilidade, são estudos complexos em que você vai entender quão viável... Projeto de engenharia, técnico... Isso, técnico de engenharia, financeiro, ambiental, ou seja, muitas vezes o empreendimento tem desafios, está passando por uma reserva indígena, está passando por uma área protegida, como equacionar tudo isso para que a gente depois não faça um leilão que não tenha interessados por falta de credibilidade de aquele projeto possa sair do papel. Então, todos esses estudos prévios são muito importantes para garantir que no dia do leilão a gente tenha um leilão competitivo com vários players interessados e que eles possam de fato disputar aquele ativo e depois efetivamente assinar o contrato e fazer os investimentos. E o edital, ele é submetido ao Tribunal de Contas da União antes de ser publicado publicamente? Isso, tem uma etapa importante. A gente faz consulta pública, mas tem essa etapa muito importante de validação dos estudos pelo Tribunal de Contas. O que o tribunal olha? Como é possível que você tenha um leilão com apenas um interessado? É muito importante que o preço mínimo que você pede por aquele ativo seja bem calibrado, porque se você tiver um leilão competitivo no limite, tem gente que fala, ah, poderia até passar rápido pela etapa do Tribunal de Contas, porque a própria competição pelo ativo faz com que ele seja valorado ao máximo, né? Mas você sempre tem a possibilidade de ter um leilão com um player só. E aí é muito importante que você acerte o valor mínimo desse ativo para que você não venda ele abaixo do que você esperaria ter. Do outro lado, se você errar a mão e cobrar demais, é possível que você tenha um leilão vazio. Então, esses estudos são muito importantes para evitar que você gaste meses de trabalho num projeto e acabe com um projeto que não tenha nenhum interessado. O TCU aprovando, o edital é feito onde tem todas as regras do leilão. Exatamente. O edital vem com as regras, anexo a ele vem o contrato que traz todas as obrigações da concessionária ao longo dos anos, os direitos que ela tem, como é que ela vai se remunerar, ou seja, ela cobra tarifa, quais são os direitos de exploração daquele ativo, quem regula essa concessionária, quais são os casos que ela vai ser multada ou que ela vai ser penalizada. Tudo isso tem que estar muito claro para dar segurança jurídica para o investidor saber que ele está entrando, muitas vezes o investidor estrangeiro está entrando no Brasil para ficar 20, 30 anos no empreendimento, que ele sabe exatamente quais são as regras do jogo. E você falou há pouco sobre a questão ambiental. Essa é uma questão central, está em todos os projetos, está em todos os estudos. Sim, muito importante. Muitas vezes até a gente passa por uma situação de críticas no exterior, por exemplo, em relação a como o Brasil tem lidado com a questão do meio ambiente, como se não houvesse muita preocupação. E quando a gente vem para dentro do país, todos os investidores que estão mais habituados com a legislação ambiental têm a crítica exatamente oposta, de que são muitas etapas, de que é muito difícil suprir as etapas para o licenciamento, de que há muito rigor em muitas instâncias. É uma das leis mais avançadas do setor ambiental no mundo. Exato. Então, tem essa diversidade, vamos dizer assim, de percepção em relação à legislação ambiental. O que a gente acha mais importante é conseguir deixar claro, dar previsibilidade para o investidor de quais as etapas que ele vai ter que seguir para conseguir licenciar um empreendimento, muitas vezes grandioso, como são os investimentos em infraestrutura. Então, o importante é que a legislação seja clara em relação a quais os players vão ter que ser ouvidos, quais os desafios do licenciamento, quais são as possíveis compensações em função de algumas degradações que sejam necessárias para viabilizar aquele empreendimento. Quanto mais claras forem as regras do jogo para o licenciamento ambiental, mais investidores interessados nós teremos, porque nós não percebemos grande resistência a compensar ou a mitigar, investir de fato naquilo que estiver prejudicando o meio ambiente por conta de um empreendimento em infraestrutura. Até porque eles fazem isso lá fora também. A grande resistência que a gente vê no Brasil é a falta de clareza e de previsibilidade em relação a quanto tempo vai demorar para eu conseguir licenciar meu empreendimento e quanto que eu vou ter que investir para viabilizar isso. Varia muito em função das discussões e a gente tem que buscar no governo federal e junto com o Congresso, está acontecendo essa discussão hoje do licenciamento ambiental, trazer regras que sejam claras, que sejam benéficas para o meio ambiente, que de forma alguma ele seja preterido ou deixado para trás, mas que os grandes empreendimentos em infraestrutura possam acontecer com segurança jurídica, com clareza, com previsibilidade. Vamos falar de dois deles qualificados na reunião do PPI. O primeiro, a integração do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional. Isso quer dizer que a integração do Rio São Francisco está quase finalizada, eixo leste, eixo norte, agora o desafio é colocar o projeto para funcionar. Isso. O governo federal investiu muito nesse empreendimento, foram mais de 12 bilhões de reais, ainda falta um percentual a ser executado, mas o grande desafio disso é obra entregue, operacionalizar. Ou seja, levar água. Levar água para todos esses municípios que são beneficiados pelo empreendimento. E a gente sabe que um dos maiores gastos de operação desse empreendimento é a energia, porque você precisa estar bombeando essa água, então... São várias estações de bombeamento. Exatamente. E aí foi qualificado agora no PPI o PISF com a previsão da possibilidade de realização também de um leilão, cuja energia, geração de energia, seria usada para baratear os custos de operação do PISF. Então, uma solução interessante. A gente sabe que o próprio empreendimento tem em suas margens um espaço relevante, uma faixa relevante para explorar, por exemplo, energia fotovoltaica. Então, o próprio empreendimento pode eventualmente se viabilizar. É isso que a gente vai estudar agora para trazer uma parceria privada para operacionalizar o PISF, levar toda essa água para a população ao menor custo possível. Outro grande projeto qualificado, usina nuclear de Angra 3. Como é que está sendo esse processo? Isso. O Angra 3 também teve o decreto publicado recentemente de inclusão de Angra 3 no PPI. O decreto criou um comitê interministerial para discutir as formas possíveis de trazer a iniciativa privada para esse empreendimento. Por ser energia nuclear, a gente sabe que tem uma questão constitucional da importância de se manter o controle com o poder público. Então, não seria uma parceria com a iniciativa privada em que você teria a maior parte do capital com o privado, mas a gente consegue desenhar um modelo em que você mantenha, por exemplo, 51% das ações com a União, mas consiga atrair um parceiro privado para finalizar a usina e depois também estar ali durante a sua operação. A gente já tem Angra 2, que é uma usina muito próxima de Angra 3, operando. A gente sabe do potencial da usina, então o desafio de conhecer é menor, porque a gente tem ali uma, digamos, uma gêmea funcionando muito bem. A gente já tem empresas interessadas, já fizemos o Market Sound com algumas empresas estrangeiras, três delas muito interessadas, então a gente sabe que é um empreendimento que tem viabilidade, mas a gente precisa fechar essa modelagem para saber qual a melhor forma de atrair esse parceiro privado para Angra 3, e esse comitê vai fazer isso. Para encerrar, é muito desafiador investir na infraestrutura do país, modernizar ela e ao mesmo tempo manter, por exemplo, para os consumidores, os usuários, tarifas baratas, ou seja, o usuário ele ter ali um investimento, ter a possibilidade de usufruir daquele investimento e não pagar tão caro? Tem um pouco um mito de que o investimento privado é mais caro, onera a população. Eu vi uma vez um cartaz falando não à privatização da Eletrobras, porque tornaria a energia mais cara. E o que a gente tem visto, na verdade, é que os principais serviços públicos que foram efetivamente universalizados passaram por uma prestação privada, que aconteceu, por exemplo, no caso de Telecom. E isso tem ajudado muito a reduzir as resistências em relação a isso. O setor aeroportuário é outro, que quando começaram a fazer concessões, as pessoas diziam não, que preferiam manter a empresa pública, porque assim os preços seriam menores. E a gente viu que, na verdade, o contrato é regulado por preço teto, então não tem como o privado aumentar os preços indiscriminadamente. E o que se permite, na verdade, quando você tem um contrato de concessão, é que você tem regras claras de obrigações de investimento e qualidade de serviço a ser prestado. E muitas vezes a empresa pública não vem com todo esse pacote de exigências. Então, muitas vezes é mais fácil cobrar o privado do que o público em relação à qualidade do serviço que está sendo prestado e dos investimentos que estão sendo feitos. Então, acho que tem, sim, muito desafio no Brasil para desenvolvimento de infraestrutura, muita oportunidade para atrair o parceiro privado, inclusive barateando tarifas. Marta, muito obrigado pela presença aqui no Brasil Pauta. Muito bacana esse trabalho do PPI, importante para a economia brasileira. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente fica à disposição. Eu conversei com a secretária do Programa de Parcerias de Investimentos, Marta Celia. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil.